Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Mas também vai ser de um tipo de MOBA Hoje é Champions Legends Vou mostrar aqui a gameplay com o jogo Jogo que na minha opinião ficou muito bacana Me chamou bastante atenção Eu tô jogando aqui faz pouco tempo Mas já deu bastante vontade de jogar Vou mostrar os heróis aqui pra vocês Esses são os heróis grátis Tem esse aqui que eu acabei de ganhar Mostrou o que eu acabei de ganhar E o herói que eu quero comprar Da classe assassino Pra você que não sabe, eu gosto muito de assassino Quando eu jogo no MOBA Eu gosto de jogar bastante assassino Eu vou iniciar uma partida aqui pra gente ver O game Mostrando aqui a jogabilidade Os gráficos Galera se você gostar do vídeo já deixa o like E se inscreve no canal pra tá fortalecendo E você que tá se inscrevendo aqui no canal Valeu pela força, você tá ajudando bastante Vamos ver aqui com quem eu vou Tem uma tiradora que eu joguei Mas eu não tô encontrando Acho que Ah, essa aqui Eu vou com ela Beleza O time tá escolhendo Galera a imagem Bem legal Acredito que pelo fato De ele estar no seu primeiro ano Que ele não Não tem animação dos bonecos Na capa Estilo MOBA Que fica aparecendo Mas acredito que com Novas atualizações Vai estar aparecendo aí Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo Desse game aqui pro canal Já vai dizendo aí nos comentários Vai dizendo aí que eu vou trazendo Se vocês gostaram Eu tô trazendo Qualquer jogo Pode dizer aí Vamos lá Eu fui da tirador Que é o boneco que eu tenho no momento Vou dar uma jogadinhazinha Pra tá Ensinando alguma coisa Se vocês quiserem Aprender a jogar com heróis Deixa no comentário também Já que esse é um Um tema que aparece muito aqui no canal Vamos lá Vou comprar a primeira bota aqui Vou comprar dano Vê pelo bota aqui Vamos lá rapaziada Dei uma parada aqui Por problemas técnicos Mas vamos lá Vamos começar aqui A galera do nosso time Já tá level 2 Tô dando dano básico aqui Já pegamos level 2 também Vou aumentar o dano agora Vamos ver se vai dar flash gold Já foi Vamos dando aqui Acho que vai escapar É, escapou Ainda levei dano da torre Só Vamos ver se eu consigo Dar uma farmada aqui Pra eu pegar um levelzinho Sem precisar Retornar Porque uma coisa que eu não gosto É tá retornando pra base Às vezes é necessário Às vezes não Talvez nem precise Vou aqui É, não Atribuiu Praticamente nada Pronto, eu sei que a gente não morra aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Uma olhadinha Deservida É, vai Deu não, deu não Classe lei Era pra ter voltado Mas tá de boa Comecinho, né Tá de boa o level ainda Não vou virar isso já já Ainda você me vê Pena essa partida Que eu tô ligado Esse ataque aqui Se você for jogar Com esse herói aqui Galera Esse ataque Você tem que Calcular muito bem Porque ele sai andando E é muito devagar Então tem que se ligar Então tem que se ligar Veja Olha Olha, olha Ele fica atacando Quem tiver na área Finalizar logo aqui Limpar os minions Ela lembra muito a Hanab do MOBA Pra quem tá ligado aí Quem tá assistindo Que joga MOBA Mobile Legends Pra não confundir o nome, né Já que a maioria Desse jogo São São MOBA Então E esse jogo aqui Ele tem um diferencial É que Ele tem um estilo De estátua Que é essas estátuas aqui Se eu pegar Essa estátua aqui A minha Desse lado de cá Cadê? Deixa eu mostrar aqui a vocês Ela vai atacar as torres Entendeu? Aí Isso já é uma vantagem Porque É como se fosse um Lord Agora são dois Meu Deus Fiquei paralisado E ela tem Enche a vida Que é uma beleza, né Não me deu não Eu vou ter que Cuidar aqui Pra não atacar Essa torrezinha Ficou preso aqui É Gatou agora Corre Corre Caramba Que força Que dano Eu levei Vamos ver a build aqui Que eu montei Ó A build não Falta 500 Para Falta 200 Pra poder completar a build Vamos lá Que caramba Tô vacilando muito Tô vacilando muito Ninguém tá indo No top Vou pra aqui Porque essa aqui É a minha lane Eu já tava aqui Tá indo mais um cara Vou cortar aqui Pelo mato Vai que eu roubo Aquela aqui Ali Vamos ver É Ele pegou Tá de boa É Só Só fez um pó Vou ali pra cima Acho que vou bater de frente aqui Com a mulher Tá indo mais Moleque Capelona Do caramba A mulher Tá level Deixa eu ver Quanto é que tá O level dela Tá level 8 Ou level 7 Build dela De caça Tá caçando muito Tava esperando a minha Primeira build De dano Carregar Vamos lá Espera Tô vacilando Que só 4 Barra 3 Barra 2 Tô indo pra lá Tô pedindo ajuda Vamos pegando aqui Vamos ver se dá pra levar Essa torre aqui Pra pelo menos Tô pelo menos Tem uma vantagem Vai ver a mania Tá Vamos desculpa Que é tudo Vai lá Foi Vou ver aqui Vou ver aqui Vou pegar aqui pra aumentar O meu ataque Sim galera Ele tem esse bichinho aqui É como se fosse aquele Verdinho Da Mata Espera aqui Um pouquinho Mas vocês pegam Que cair Porque assim Ele dá Atributo de dano Dependendo Às vezes é dano Às vezes é Outra coisa Já foi Agora não deu pra ela Não Também tá Embaixo da turma Galera Perdoa Eu tô um pouco Grifado Se tá atrapalhando Muito Vou atacar aqui Pra ver se A gente ganha isso aqui Se a gente ganha isso aqui Já O nosso já vai começar A atacar a torre E já dá pra ir com ele Porque eles vão Bastante vida O Boa cidade de cima Já nasceu Pronto É o nosso pra atacar Olha Pronto Passou aqui A galera do time Já tá indo Fortalecer pra atacar A gente vai dar aqui Toda Já tá indo Caminhando Poder Girou Não pegando Aqui ou ali Descria Outra aqui também Outra aqui com o pai Outra aqui com o pai Deixa eu botar aqui de fora Então eu vou dar uma bater Mais uma Mais uma Mais uma Quadra aqui Quem vem mais Mais um Essa boneca Tão por um Interessante É que ela tem Eita tá sem Minha Vacilei Épico Double 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 So Só kill Só kill Agora o time vai pra cima Virada Já tá Acabando Lindamente A partida Acabou Lindamente Vamos ver aqui Quem foi o MVP 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 Papai MVP Vou dar like Aqui na galerinha Espero que alguém me dê like Se não der like Eu vou ficar invocado Bora Ninguém me deu like Vácil Subi de nível Pronto Rapaziada Quanto de kill Cadê Cadê 17 E aí galera O que é que vocês acharam Desse game Ele é bastante Viciante Sei lá Eu não sei Pelo fato De eu já ter Jogado Outros MOBA E gostar tanto Que pelo fato De ele ser novo Novos heróis O que mais chama atenção Num MOBA É a jogabilidade Dos heróis Na minha opinião Na minha opinião É isso Chocola tá aqui E ele tem bastante Premiums Bastante coisas Que com o tempo Você vai se acostumando No começo Eu fiquei Um pouco perdido Aqui Que eu não sabia Nem pra onde eu ia Quando antes Começar a partida Eu tenho que lembrar De usar isso aqui Que é Dando pro monstro Pra dar uma farmada Mais rápido Quem quiser que eu traga Pra vocês Então se você gostou Deixa o like Valeu rapaziada Pela força É nóis Eu vou deixar o like Eu vou deixar o like Eu vou deixar o like